E a Polícia Rodoviária Federal gravou um vídeo dando outros detalhes sobre o acidente entre essa carreta e o carro. As informações que nós tivemos que esses jovens moram no bairro Santa Rita, lá em Governador Valadares, e estariam indo para Marataízes. E aí tiveram presente lá familiares, mãe, tios e parentes que compareceram lá e nos passaram essas informações.